Em 2024, mal começou e o Notion não para de lançar tendências e novidades. Ele acabou de lançar um recurso que a gente já falou aqui que é o recurso dos botões. Você deve ter visto, vai ficar em algum lugar aí. Mas agora ele lançou isso em um formato diferente. Agora você pode criar uma propriedade do tipo botão dentro do seu próprio Notion, em qualquer base de dados. E eu quero falar um pouco sobre essa novidade nesse vídeo, mostrar o que é possível e o que não é possível, e identificar o que a gente consegue fazer. E já quero te mostrar como eu estou utilizando essa novidade dentro do meu sistema, que feliz ou infelizmente vai me fazer ter que refazer todos os meus templates também. Bom, se você está chegando por agora, meu nome é Sebastian Baltazar. Muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a este canal. E aqui a gente conversa sobre empreendedorismo, produtividade e principalmente Notion. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal para receber as próximas atualizações, ative aquele famoso sininho, porque isso também vai fazer uma grande diferença. E claro, obvio, deixe seus comentários aí. Não esquece de compartilhar, porque isso ajuda bastante no crescimento do canal. Vamos para a tela do meu computador, que eu quero te mostrar a novidade, te explicar como ela funciona e explicar como você pode utilizar ela, com as possibilidades que já existem hoje e como que eu estou utilizando. Muito bem, estamos aqui na tela do meu computador. Eu deixei aqui uma propriedade criada, eu deixei aqui uma base de dados criada, com o intuito de te auxiliar e facilitar aqui a nossa vida, mas o que a gente vai fazer aqui funciona para qualquer tipo de base de dados, tá? Então, vamos supor que a gente tenha aí uma base de dados de tarefas, tá? Então, vamos supor que isso daqui seja uma base de dados. Eu vou colocar aqui, ó, entre colchetes, ou chave, nunca lembro, tarefas, ok? Vou colocar aqui essa base de dados, a tarefa, que a gente tem o nome da nossa tarefa, né? E aí a gente tem esses status aqui. Então, o que é a propriedade botão? O botão você já conhece. Eu disse que eu ia deixar o vídeo aí em algum lugar, ele deve estar aparecendo aí em algum lugar. Então, o botão, ele serve para criar, ele vai ter um gatilho e você vai conseguir fazer variados tipos de ações com ele. Eu até estou prometendo fazer um vídeo melhor, porque aqui ele foi muito no calor da momento, e aí ele não ficou exatamente a melhor coisa, a melhor didática de todas, mas dá para você entender um pouquinho ali do mecanismo. Mas o botão, ele é isso. Você clica e ele faz algo. Basicamente é isso. O clique é o gatilho, né? Ele funciona como um gatilho. E aí, o que que acontece? Hoje, para criar um botão, como funciona? Você vai abrir a sua página, você vem até aqui e usa um bloco de botão, tá? Então, você vem até aqui, coloca o botão, e aí você diz o que você quer que esse botão faça. Inserir blocos abaixo, adicionar páginas, editar, entre outras possibilidades. E aí, até dá para você usar alguns macetes, como por exemplo, eu quero editar o status dessa tarefa dentro desse botão. Então, eu quero, por exemplo, colocar aqui um botão para em progresso, né? Ou iniciar tarefa. Vamos colocar assim. Eu posso colocar um ícone aqui se eu quiser, né? Vou colocar um play, só para a gente ter uma referência visual. E aí, eu falo assim, ó. Eu quero que ele edite esta página, né? Então, está aqui, ó. A partir desta automação. E eu quero que ele edite o status para em progresso. E vou dar aqui, concluído. Se eu clicar aqui, ele vai alterar o status. O que que acontece? Eu teria que ter esse botão acontecendo e aparecendo em todas as minhas páginas. Então, eu teria que ter aqui dentro esse botão em todos os lugares. Essa é uma forma de eu ter esses botões aqui. Outra maneira, né? De ter esses botões aqui é eu criar um template. Então, vamos criar aqui um modelo. Vou colocar aqui modelo com botão. E aí, eu coloco esse botão aqui, certo? E aí, o que que acontece? Dentro das minhas páginas, vamos excluir todos esses botões anteriores. Isso é o botão tradicional, né? Para dar esse exemplo, esse contexto. Eu clico aqui e aí ele vai abrir sempre um botão para mim. Então, é uma das possibilidades. Outra maneira é eu não precisar ficar clicando aqui no template todas as vezes que eu quiser que esse botão apareça, né? Então, eu não quero ter que clicar no botão. Então, eu posso vir até aqui na minha base e definir que esse modelo aqui, ele vai se tornar um modelo padrão. Então, eu vou colocar aqui como definir modelo padrão para todas as visualizações. E toda vez que eu criar uma nova página, ele automaticamente já aplica o modelo para mim. Então, ele já vai vir aqui com esses botões que a gente colocou. Geralmente, é assim que a gente faz. Inclusive, se eu abrir aqui a minha página de tarefas, se eu mostrar aqui para você a página de tarefas, você vai perceber que dentro das minhas páginas de tarefas, eu tenho esses botões, né? Eles já existem aqui. Então, vamos pegar aqui uma página de tarefas qualquer. Vou colocar essa news aqui, que tem progresso nesse momento. Eu vou abrir ela como um todo para elas. Você vai ver que já tem alguns botões aqui criados, depois eu mostro e falo mais sobre eles. Então, aqui eu tenho os botões. Eu vou começar, pausar, revisar, entregar. Inclusive, está dentro de um bloco sincronizado para facilitar qualquer coisa e isso vem dentro do modelo. Então, se eu excluir tudo isso daqui e clicar em tarefas sem subtarefas, ele vai aplicar com todos aqueles botões. Enquanto ele aplica, a gente volta lá. Então, eu tenho essa opção, né? De criar os botões e fazer isso. Entretanto, todavia, você percebeu que existem algumas etapas. Então, eu tenho que criar o botão, criar um modelo, mencionar esse modelo como um modelo padrão para todo mundo. E isso pode gerar alguns atritos no meio do caminho, veja bem. Pode ser que uma determinada visualização não faça sentido você aplicar tarefas sempre igual ou aquele modelo de base de dados para todo mundo, aquele template para todo mundo. Às vezes, você vai ter lá uma visão contextual de tarefas e outra visão contextual de reuniões e você está utilizando exatamente a mesma base de dados. Ou seja, existe o tipo tarefa e o tipo reunião. E aí, ele vai ter templates com informações diferentes que, às vezes, ou você vai ter que ficar repetindo o botão e fazer isso várias vezes, ou isso não vai fazer sentido por algum motivo. Com a propriedade do botão, a gente já não precisa mais de todas essas etapas. Eu posso criar dentro da propriedade uma única vez. Nunca mais vou precisar criar e eu não preciso ficar aplicando templates. Como que a gente vai criar essa propriedade do tipo botão? Primeiro, eu vou fechar aqui essa aba e aí a gente vai clicar aqui nesse mais. Isso funciona em qualquer base de dados. Então, tem outras maneiras. Eu vou mostrar essa forma, mas existem outras formas de você criar uma propriedade. E aí, eu recomendo que você assista Notion para iniciantes se você ainda não assistiu, que é o curso meu gratuito que está aqui no YouTube. Aliás, aproveitando para falar do YouTube, não esquece de deixar aquele joinha que isso vai fazer muita diferença para a gente. E, obviamente, se inscrever no canal, porque a maior parte das pessoas que se assistem nem são inscritas. Eu entendo muito bem isso. Mas, se você se inscrever, esse e outros vídeos vão aparecer para você com muito mais frequência. Então, vamos lá. E, é claro, você ajuda o canal. Eu vou clicar aqui em botão e ele já vai abrir para mim uma estrutura que você repara bem, né? Ele criou aqui um botão em todas as páginas. Então, eu não preciso mais copiar, colar, fazer template nem nada. Ele deu aqui um nome para esse botão que ele chamou apenas de botão, como acontece com todas as propriedades. Então, eu posso colocar esse botão como, por exemplo, em progresso ou iniciar, que é o exemplo do que a gente está fazendo, né? E posso dar um rótulo para ele. Aliás, aqui eu posso deixar botão só para a gente depois mudar. E aqui nesse rótulo, eu vou colocar iniciar, que é o rótulo que a gente vai enxergar no botão. Dá, inclusive, para você colocar emojis. Então, vai ficar bem legal. E aí, ele é sempre quando o botão for clicado, né? Quando o botão for clicado, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar algumas ações, né? Eu posso adicionar uma página em outro lugar, por exemplo, inclusive na própria tarefa. Então, eu poderia criar aqui um botão chamado adicionar subtarefa e criar uma nova tarefa a partir disso, né? Ou poderia voltar aqui para iniciar. Vamos deixar o simples primeiro, né? Ele pode editar uma página, inclusive essa própria, né? Ele pode mostrar uma confirmação. Você tem certeza de que é isso que você quer fazer, né? Ou ele pode abrir uma página, inclusive essa página mesmo, né? Então, eu vou criar o seguinte. Eu vou mostrar uma confirmação, né? Então, está aqui, ó. Tenho certeza que deseja continuar. Vou escrever assim. Tenho certeza. Iniciar tarefa, vou colocar. E, em seguida, veja que eu posso colocar uma sequência de ações, né? Então, eu posso colocar uma outra ação aqui, que pode ser simplesmente aqui embaixo, ó. Em editar propriedade, eu tenho a opção tarefa e tenho a opção status, né? Então, vou colocar aqui status. Vou colocar em progresso. Então, esta página, ele coloca aqui. Edite esta página, certo? Em progresso. E aí, está pronto o meu botão, né? Está pronto o sorvetinho. É isso. Quando eu clique em iniciar, vamos voltar aqui para não iniciado, todos eles, né? Quando eu clique em iniciar, ele vai me perguntar se eu tenho certeza. Vou dar continuar. Olha lá, ó. Em progresso. Vou fazer a mesma coisa com a segunda tarefa. Em progresso. Vou fazer com a terceira. Em progresso. E aí, eu posso brincar e fazer outros botões. Então, eu posso fazer aqui o botão 2, né? E vamos supor que esse botão 2 aqui eu consigo, por exemplo, pausar a tarefa, né? Então, vou pausar. O que eu quero que ele faça agora? Vou perguntar, pausar tarefa? Sim. E vou colocar aqui, não iniciado. Então, ele vai voltar para o não iniciado. Pronto. Inicio em progresso. Pausar. Ele vai para o não iniciado. Inicio progresso. Pausar. Vai para o não iniciado. Exemplos do que a gente pode fazer aqui, né? Se você já utiliza o template de timesheet, por exemplo, você pode criar esses botões e vincular essas tarefas com o timesheet. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. É um template simples que a gente usa para contabilizar a minutagem das nossas horas, né? Então, está aqui. Time Start. Eu clico em iniciar. Ele vai colocar a minha tarefa em progresso. E vai criar uma nova tarefa nos registros de tempo. que é essa tarefinha que está aqui. E aí, agora, eu vou pausar a tarefa. Então, vai passar uns minutos, obviamente. Eu vou pausar a tarefa. Aqui não vai passar nada porque eu já estou gravando e postando para vocês. Mas, eu vou clicar aqui em pausar. Ele vai devolver a minha tarefa em pausa. E aí, esse registro aqui, ele vai pausar também. Se eu abrir esse registro, só para motivo de curiosidade, né? Aliás, hoje é dia 31. Então, na verdade, o registro que eu estou procurando é esse. Se eu abrir esse registro, você vai ver, ó. São 9h59 da manhã, né? E ele começou e parou na mesma hora. Vamos supor que ele tenha começado às 8 horas da manhã, né? Vamos colocar aqui às 8 horas da manhã. E aí, o que vai acontecer, ó. Ele coloca aqui uma hora trabalhada. Iniciei, pausei, iniciei, pausei. Terminei de fazer isso daqui. Eu posso simplesmente aprovar. Então, eu tenho um botão que ele aprova. O que ele vai fazer quando eu coloco em aprova? Ele vai fechar o meu time, 100% dele, e mover o status para concluído. Aliás, isso aqui, do jeito que eu estou mostrando para vocês, tem um outro template meu chamado Nexus. Que é um template que a gente tem absolutamente tudo que uma empresa precisa ter. Então, se você está procurando um template para a sua agência, para a sua empresa, para o seu empreendimento de alguma maneira, o Nexus certamente te atenderá. E esse recurso que eu estou falando de timesheet já existe através dos botões antigos. E provavelmente, daqui até alguns meses à frente, a gente está esperando algumas outras atualizações, a gente deve subir essas atualizações para facilitar a vida de todo mundo no próprio template. Então, eu vou deixar o link aí na descrição para você também. Um outro recurso que eu estou usando agora, dentro das minhas tarefas, é o recurso de favoritar. Porque daí fica mais fácil de eu encontrar essas tarefas dentro de uma determinada visualização que eu tenho. Então, eu vou abrir aqui uma visualização Warlocks. Vou abrir aqui a tarefa do Antônio, que é uma das pessoas que trabalha conosco. Só para você ter um pouco dessa referência do que eu estou falando. Aqui eu tenho as páginas favoritas. Então, se eu pegar aqui uma tarefa e criar aqui uma tarefa para ele, vou colocar aqui ele como o responsável por essa tarefa. Veja só, está aqui como o Antônio. Repara que a tarefa está criada aqui. Vou colocar para hoje. Ela aparece aqui na tarefa de hoje. Mas se eu clicar nela e repare que lá em cima tem favorito. E favoritar, ele vai subir a tarefa para cá. Então, ele está favoritando essa tarefa. Depois eu vou criar um outro botão para desfavoritar, mas eu também posso só simplesmente vir até aqui e remover o favorito. Eu vou remover, ele desaparece aqui. Se eu favoritar de novo, ele volta a aparecer aqui. Esse recurso de botão é um recurso absurdamente simples. Bastante simples. Com algumas opções do que a gente já conhece dos botões. Se você não conhece os botões, recomendo fortemente. E as opções de utilização desse botão são múltiplas. Eu nem vou entrar em muito detalhe, porque senão vai ficar super extenso esse vídeo. Eu quero só mostrar a novidade. Possivelmente eu faça um vídeo futuro onde eu explico um pouco melhor como eu estou utilizando, entre outras opções, além dessas que eu já mostrei aqui para você. Mas eu super estou aberto a ouvir comentários e perguntas para que a gente possa eventualmente criar novos vídeos baseado nas possibilidades que vocês vão levantar aí. Então, é um vídeo super simples, só para demonstrar e mostrar que existe. Mas ainda tem muita coisa a ser explorado. Eu recomendo fortemente que você explore esse novo recurso. E brinque à vontade, conta para a gente aí aqui ou na nossa comunidade exatamente como você está utilizando esse recurso. Porque com certeza eu quero muito saber e ter outras ideias. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Se inscreve no canal. E por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que gostam de Notion e que também estão aí em busca de sistemas e afins relacionados à produtividade. Todos os links que eu mencionei eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Fique à vontade para explorar estes e outros templates que a gente tem por aqui. E também não esquece de me seguir nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, onde você me encontra como o Mago do Notion. Mas se você digitar Sebastian Baltazar, muito provavelmente você vai me encontrar lá também. Por enquanto é isso. A gente se vê no próximo vídeo.